Fala aí pessoal, estou com mais um vídeo aqui de Shadow. Vamos continuar aqui. Cheio de maluquinho para desafiar. Melhor buscar os instrumentos. Hora de fazer uma sangria decente. Tenta não ter não, tem que ser uma forrada. O que é isso? O bicho está vindo para cima de mim igual um doido aqui. O que é isso? Você gostaria de ser comido vivo? Pelo amor de Deus. Meus rapazes vão saber disso. E você vai sofrer. Eu prometo. E você vai sofrer. E você vai sofrer. Pera aí doido, sai da franja, por que que isso? O meu cara agora? Tem cara agora O cara agora não ta voltando Como poder de novo Ou você já testou? Que já vocês tenham, tem tempo, só que melhor Você jáバte no vento? Não tem tempo 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 O que é isso? É ali! Vem que é o show! Vem! Dá uma olhada aqui no veiatório também. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gosto do acampamento deles. Deixe eu reformular. Eu gosto do nosso acampamento. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não venceu ainda, estranho. E logo vai ser colocado em seu lugar. Não há como escapar, invasor. Não há como escapar, não há como escapar. Não há como escapar. Não há como escapar. Vou acabar com você, para o que é isso. Morra! Não deixe o intruso me pegar. E aí, uma derrota de verdade. 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 De fome! E aí, uma derrota de verdade. 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 E aí, um... E aí, uma derrota de verdade. E aí, um... E aí, uma derrota de verdade. E aí, um... 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 Sinta a ida de Sauron. Todos os inimigos do Senhor Espuno vão morrer. Minha obediência a Sauron. Minha bebe. O que é isso? 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 Pode colocar aqui... O que é isso? O que é isso? Ok... Estou calculando que o cara agora é mais forte Coloca o meu escanolão Diga-se Você não vai pegar nada de nós. Nós que vamos tirar tudo de você. Demônio. Demônio.